Então, mas o que fazer? Eu acho que isso é importante também, porque a gente sabe, a gente tem amigos que saem pra isso. Eu quero encontrar alguém essa noite. Meninas também, né? Meninas também. Não importa se eu vou casar com essa pessoa e ter filhos, ou se vai ser uns beijinhos na balada, ou se a gente vai pra casa junto. Eu preciso que alguém me faça um carinho. Questão mais prática, assim, eu pensaria no lugar. Porque cada lugar diz uma coisa, assim, cada lugar é propício pra uma coisa. Mais que isso, eu diria que lugar te favorece. Porque assim, eu vejo muito amigo meu que não é de balada, que não funciona em balada, que só foi entender, depois de muito mais velho, que cara, eu não vou pra balada pra encontrar meninas, porque a balada não me favorece. Eu sou um cara que gosta de sentar, pedir um café e conversar altas. E é assim que eu mostro melhor de mim. É isso que eu sou. Eu gosto de falar de cinema, eu gosto de falar de teatro. E na balada eu não consigo. Fico desconfortável, fico muito preocupado com a minha aparência. Eu fico tenso e eu não consigo falar direito com a menina porque a música tá alta e eu me sinto um velho. E tudo bem, a balada não é o meu lugar. Então, acho que isso de entender o que é um lugar onde você se sente confortável, que é gostoso. Não precisar vestir uma máscara, né? Acho que é isso, assim. A gente tem muitas máscaras sociais, assim, ah, então, na balada eu preciso ser a garota misteriosa, que tá dançando o diário fechado. E aí você odeia isso porque você tem a sensação de que você vai cair em algum momento. E é desesperador. E o cara tem aquela coisa na balada, eu tenho que ser o cara seguro. E se você não é seguro? Então, talvez, você tenha que entender isso. Olha pra você, você tem muita sinceridade. Você tem que ser muito engraçado. Não, cara, assim, quem é você? O que você tem de melhor, assim? Você não precisa forçar uma barra porque aí vai ficar pior. Eu acho isso importante. Mas aí, então, escolher um lugar, então, que eu curto, que eu vou sempre, que eu me sinto confortável. Passou dois. O que seria? Eu acho que seria observação. É. Eu acho isso super importante. Olha. Ah, é verdade. Porque olha pra ver se aquela pessoa tá te dando de volta, né? Sim, claro. A observação é algo muito natural do ser humano, inclusive. É de checar pra falar, pera lá, será que essa menina tá querendo conversar? Será que ela tá chateada? Será que ela só quer dançar com as amigas? Onde será que ela tá? Qual que é o contexto dela? É uma coisa super rápida, né? Ou tá ali, já deu um sinal, olhou em volta, tá aberto. Olhou pra você. Essa observação te dá elementos pra chavecar. Então, você vê que a menina tá super entretida com jogo de futebol. Pô, ela gosta muito de futebol. Ela te deu um assunto. Ela te deu um mega assunto. De bandeja, assim. Fala sobre isso que vai dar certo. Por que você vai chegar falando pra menina que ela é linda? Se ela tá lá, super empolgada com o jogo, xingando o jogador fulano, pendindo uma cerveja. Tem tanto elemento aí que, de observar um minuto, você já poderia fazer muito mais sentido lá na aproximação. Eu tava num trabalho, cobrindo um show. Eu tava parada no celular, postando, fazendo live tweet do lance. Eu tava muito concentrada. E o cara parou do meu lado e a hora que ele falou comigo, eu fiz... Assustou. E eu dei um pulinho, ridículo, porque eu tomei um susto mesmo, porque eu tava muito focada. Aí ele falou, eu te assustei? Não. Aí eu falei, assustou. Aí ele começou, já tudo errado. Ele me assustou e aí ele seguiu com, é que eu te achei muito bonita. Aí eu falei, então eu tô trabalhando, desculpa, não posso te dar atenção. E um cara chegou em mim e falou, meu, eu não tô te olhando há um tempo, mas eu não sei se você é brava ou se você é misteriosa. Eu tô com um pouco de medo de me aproximar de você. Tô na dúvida. Tô um pouco na dúvida, mas eu tô aqui mesmo assim. Super válido. É, eu achei que eu sou honesto. Eu achei super honesto. Ele falou que tava com medo. O cara ficou confuso com os sinais e disse que estava confuso com o seu agente. Tudo bem. E a gente adora gente honesta, porque o que a gente mais tá acostumada a encontrar é o cara que é meio, é, ele tá naquele, rola até uma fumaça assim, de mistério. Você fala, o que esse cara quer? Gelo seco, ele aparece. E aí ele sai de uma capa. Exatamente. É muito bizarro, assim, porque o cara sempre tem aquele olhar, sabe, sedutor. Não. E aí você fala, que? Não. Aí quando a pessoa é sincera, você fala, gente, uma pessoa falou comigo como se eu fosse uma pessoa que sou. Olha que incrível. Eu particularmente gosto muito da vulnerabilidade, assim, da pessoa simplesmente se colocar ali, sabe, aberto. Meu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. É. Basicamente. Exatamente. Tô te olhando, tô contuso. Tô te olhando. Não sei se você tá afim, se não tá, mas tô aqui aí. Beleza. Observou uma coisa de minutos ali, sentiu que tem uma abertura. Usa alguma coisa que você observou pra entrar num assunto. Então, você tá num karaokê? Você vai cantar? Você tá num bar, vendo futebol? O que tipo você torce? Simples, assim. Pessoas falando com pessoas. E eu acho que essa coisa de chegar conversando, tem muitos caras que ficam com muito medo da friendzone, que não existe, só existe, sei lá, na cabeça de quem criou esse conceito. Eu nem sei. É uma ideia de que se você ficar... Isso existe, gente. Os meninos têm medo disso? Eu entendo. De ficarem amigos? De ficar amigo. É o medo do cara de ficar amigo. Então, eu chego conversando com você e sendo legal e aí você vai virar minha amiga, você não vai querer ficar comigo. Cara, se eu virei sua amiga é porque eu só podia virar sua amiga, porque eu não tenho atração por você. Exatamente. Isso não é meio óbvio. E se eu tiver atração por um cara que é meu amigo, eu vou ficar com esse cara, independente dele ser meu amigo ou não. Eu me apaixonei por vários amigos, vários caras que só queriam ser meus amigos. Eu tenho uma história de só ficar com o amigo. Gente, a amizade não é limitante. Não é. Isso é importante de saber. Não é limitante, gente. Então é importante, amigos, sem medo. Gente, isso só foi um papo de três meninas sobre chaveco, que é um assunto super difícil, mas a ideia principal é chamar vocês pra conversa. O que vocês acham que tem que mudar pra todo mundo se dar bem no chaveco, homens e mulheres? O que vai fazer a gente se encontrar mais, se conectar mais, ter boas relações? Então vamos falar disso aqui nos comentários. A gente espera vocês.